Olá pessoal, tudo bem minha gente? Quem ama uma decoração, uma mudancinha pela casa, levanta a mão. Eu, gente, vou levantar as duas. A mão, o pé, tudo. Vocês sabem que eu amo mudar alguma coisinha aqui em casa, fazer novos ambientes. É a minha praia, né? Vocês sabem que eu amo isso. E eu estou com algumas ideias maravilhosas. E pra me ajudar nessa transformação, eu vou contar com a loja Elare. Gente, vou deixar o link aqui. Pode ficar tranquila, o arroba e o link está aqui pra você. Que eu tenho certeza que vai amar as peças e vai falar, vamos andar onde é. Tá? Já? Deixa o gostei, já se inscreva, ativa o sininho pra acompanhar todas essas transformações. Serão três ambientes que serão transformados e eu vou gravar tudo pra vocês. Bora comigo que eu tô ansiosíssima, meu coração tá a mil, gente. E aí, gente, eu tô ansiosíssima, eu tô ansiosíssima, eu tô ansiosíssima, eu tô ansiosíssima. Gente, olha essas manchetas que lindas. Eu optei por quatro porque o espaço lá é menor, né? O balcão. Meu balcão tem três metros. Vai ficar perfeita. E esse aqui fica para o próximo vídeo. Aguenta a ansiedade ali, que já é outro ambiente. E eu vou dividir com vocês cada ambiente certinho pra vocês verem que coisa mais maravilhosa que vai ficar. Gente, como vocês viram, vamos ter banquetas aqui agora. Vocês viram que meu balcão, ele é bem alto, né? E o que acontece? Deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu decidi fazer essa mudança. Casa é tudo aos poucos, né? Quando você reforma, que você constrói, aos pouquinhos você vai entendendo a necessidade da sua casa. E aqui em casa não foi diferente. Eu fiz esse balcão um pouco mais alto pra que a gente não ficasse tão inclinado na hora de mexer na pia. Porque eu não queria pia baixa. E também, porque é homem que mexe também, então eles são mais altos. Então por esse conforto, eu visei nisso. E pensei nas banquetas também. Porém, gente, as banquetas a princípio eram uma ideia legal pra mim. Depois, a mesa que eu coloquei aqui, ela é muito ampla, ela é muito grande. E aí o que acontece? Por ela ser muito grande, a minha na verdade tá com dois problemas na relação a essa mesa. Além dela ser muito grande, o vidro dela está extremamente riscado. Ela ocupa muito espaço. E aí eu desisti da banqueta. Falei, ah, agora eu não vou colocar. Mas conforme a gente foi fazendo churrasco, né? Foi usando a área gourmet. Eu percebo que toda vez que a gente faz churrasco aqui em casa, o pessoal fica em pé. E fica em pé em volta do balcão, né? Conversando com a Lan, que tá fazendo churrasco, enquanto eu tô correndo atrás de alguma coisa. A gente fica em pé querendo conversar com ele. E aí, tipo, coloca a cadeira ali e some. Não dá pra ver a pessoa. E aí eu vi que havia essa necessidade de ter as banquetas. Mas eu não posso também obstruir a passagem, porque eu tenho um banheiro aqui, né? Você sabe o que é o banheiro. Então eu tenho que passar por esse corredor, que já é um pouco estreito. E aí, né, pesquisando. Eu queria banquetas que fossem um pouco mais slim, um pouquinho mais fina, né? Que é o caso das banquetas da Ellari, que ficou assim. É exatamente o que eu queria. E pensei, pensei e falei, o que eu vou fazer agora, né? Comprar uma outra mesa, não sei se compensaria, né? Porque essa mesa minha, ela é maravilhosa. O tampo dela é super grosso de vidro. Ela é bem grandona. Então é um ponto muito positivo, muito bacana na hora da refeição. Só que o vidro dela tá muito riscado. E não é pouco, é muito. Nem envelopando tem salvação, tá? Extremamente riscado. Então eu pensei, posso utilizar ela de uma outra forma, em algum móvel. De repente cortar esse vidro, fazer algum aproveitamento. Não sei ainda. E tem um outro projeto aqui na minha cachola também, que eu acho que vai dar pra reutilizar esse tampo. Mas, pra usar a banqueta aqui, ela vai me atrapalhar. E aí eu tive a brilhante ideia de trocar, tirar essa mesa daqui. Vou usar no outro projeto, que depois vocês vão entender. E pegar a mesa que tá lá dentro e passar aqui pra fora. Vocês vão falar, Vã, mas o que você vai fazer? Você vai ficar sem mesa? Gente, eu pretendo trocar os meus móveis da sala. Então quando eu for trocar da sala, eu já também quero trocar a minha mesa. Porque ela não vai combinar com as cores que eu quero pra sofá. Eu quero um sofá num tom mais claro. Então não vai combinar a minha mesa de jantar, que eu tenho atualmente, com o sofá que eu quero. Que eu já vi, que eu já idealizei. Então, não vai rolar. Por isso, eu tive a brilhante ideia de trazer a mesa pra cá, resolver esse problema primeiro. Depois a gente pensar no próximo. E vou aproveitar, vou mostrar já que chegaram as banquetas, pra vocês verem como vai ficar. Vou aproveitar agora, tô até de pijama já, porque minha cunhada, eu vou contar com ela pra me ajudar a trocar as mesas. Porque o marido tá com a coluna ruim ainda. E aí, ele não pode fazer esforço. Então eu vou pedir ajuda pra ela, pro universitário. Graças a Deus tem minha cunhada aqui comigo. E aí eu já vou fazer isso, já vou trocar. Porque aí amanhã eu só vou decorando, mostrando melhor pra vocês. Então, vamos ver como vai ficar? Eu acho que vai ficar bem legal. Vocês vão entender tudo na hora que eu colocar. Porque falando assim, fica meio confuso. Mas, caso, é isso mesmo, né? Você vai, você reforma, você constrói. E com o tempo você vai vendo as necessidades. E a banqueta, hoje, pra mim, é uma necessidade. Então, vamos lá. Seja com que a monster. Out of my head, under my bed. Think you're something. Out of my nightmares. Sit me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more, even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed, but you keep me on read Oh, everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Stand it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a dime Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby Oi minha gente, tudo bem? Boa tarde O criança e a esposa fui recrutada nesse momento Pra fazer um envelopamento da mesa Eu já fiz uma vez, né? Vou fazer pela segunda vez Terceira eu acho Quatro Porque a primeira mesa nossa quebrou Matheus quebrou, lembra disso? É, aconteceu um incidente Quando ele era pequeno ainda Aí a gente trocou por outra mesa Aí depois a gente trocou a cor da mesa E agora a gente vai trocar a cor da mesa de novo E agora de novo A esposa inventa na nossa cabeça Homens que estão assistindo É verdade Olha, eu fiquei aqui trocar a cor Aí depois que... Meu Deus do céu Mas vocês gostam no filme, tá? Acabou o final, acabou ficando bonito ainda, né? Então, enfim Vamos dar uma... Deixa eu mostrar pra vocês como tá hoje Aqui pra vocês verem É que tá muito riscado A mesa de vidro, gente Eu não sei qual é o mistério, mas risca Eu não consigo descobrir como que isso acontece Mas acontece Mas acontece Ó, aqui tá a mesa A mesa lá do... Que era de dentro, né? Tem duas meninas, né? Que sempre nos acompanham Ela é branca, né? Então eu vou envelopar essa parte do vidro Com esse papel preto Aqui Vamos lá, né? Deixa eu mostrar o antes, amor, pra eles Tira aí o papel de cima Antes da mesa Pra vocês verem o depois Ó, gente Só pra vocês terem uma ideia Pra depois vocês falar com o marido de vocês aí E ele saber o que usar Detergente É... Você já tá com detergente aqui? Já Já coloquei o detergente na água A gente tem que deixar tudo a mão Se já pronta, né? Não tem desculpa? Não tem desculpa Não arrumar a roupa Aí tem régua E esse negócio aqui Pra fazer isso daqui Na verdade isso aqui Ele veio junto com o papel Inclusive Pra poder passar Só que a gente tá usando esse Ó, gente É muito melhor esse daqui É mesmo Bora lá Não tem desculpa Se inscreva no canal 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 E aí Meu Deus do céu E aí E aí estava numa promoção E aí estava por 9,90 Mas geralmente o preço dele é 33 reais Mas é uma delícia Viu porque ele vem vários queijos juntos Né, gorgonzola, vários tipos de queijo E aí tem essa saladinha, e tem essa saladinha, e tem essa saladinha, e aí tem essa saladinha, e aí tem essa saladinha que eu fiz, gente, tá bom, gente, tá bom, gente, tá bom, gente, o que vocês acham, ó, tá bom isso aqui? E aí, deixa 다 E aí, ó, enfim, né, né, tem E aí, hein, né, tem 67 enhance, né, e aí, tá bom, gente, né, tá bom, gente, né, cara, tá bom, gente, né, cara, tá eu, cara, tá bom, assim, tá bom, gente.